Júlia, finalmente, depois de 37 anos, estamos aqui. Não sei se de outras vidas, mas estamos nessa vida aqui. Para exatamente, sei lá, um compromisso, não simplesmente um compromisso de te amar, mas de cuidar do nosso amor para ti. I wake to find your hand in mine, we must have fell asleep last night, just right, the sunlight's dancing through the blinds. Rodrigo, prometo continuar te amando, te respeitando, te admirando por toda a minha vida. Prometo ser fiel. Prometo continuar rindo contigo, falando besteiras todos os dias das nossas vidas. Prometo continuar sendo tua parceira e cúmplice. Prometo fazer de tudo para ser a melhor mãe dos nossos filhos que eu puder, mas sem nunca deixar de ser tua mulher. Prometo vibrar contigo em todas as tuas conquistas e te ajudar em eventuais obstáculos que encontrares no caminho. Te prometo diálogo e compreensão. Te prometo me esforçar para saber reinventar nossa relação, para que o nosso cotidiano não seja sinônimo de rotina, mas de uma deliciosa vida a dois. E em breve a três, ou a quatro, ou a quatro, ou a quatro. E espero, com tudo isso, que eu consiga te fazer o homem mais feliz do mundo. Tchau. 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 Amém.